Por que estou tão sozinho Ah, por que tudo é tão triste Ah, a beleza que existe Beleza que não é só linda Que também basta sozinha Oh, tem, 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 tem Ovo, 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 ovo Já te damos dançar, já te damos sim Oh, tem, 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 tem Oh, tem, 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 tem Oh, tem, 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 tem Oh, tem, 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 tem Oh, tem, 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 tem Oh, tem, 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 tem Oh, tem, tem, tem Oh, tem, tem, tem Oh, tem, 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 tem A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL E eu que era triste, descrente desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade, meu amor E eu que era feliz E eu que era feliz Um violão, esse amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar Muita janela, vê-se o corcovado redentor, que lindo Quero a vida sempre assim com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste, descrente desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade, meu amor 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 Eu sempre tive uma certeza Que só me deu desilusão É que o amor é uma tristeza Muita mágoa demais para um coração Água de bebê 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 Por toda a minha vida eu vou te amar Mãe, em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada verso meu será Pra te dizer que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua há de apagar O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver Ao lado teu Por toda a minha vida eu vou te amar Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A eterna desventura de viver A eterna desventura de viver Tão mais sem cuidado A eterna desventura de viver A eterna desventura de viver Assim tão desventura de viver Assim tão desalmado A eterna desventura de viver A eterna desventura de viver Amém. 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 Felicidade. Sei. Amém. 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 Bravo Tom. E... Io avevo anche pensato a un altro samba che abbiamo fatto all'epoca della bossa nova, ti ricordi uno che... che si chiamava... che si chiamava o no? Che si chiama... Agua di beber. Vuole dire acqua da bere. Acqua da bere. Ma non... non l'acqua normale, no? Piuttosto quella. No? E... Acqua vita. L'acqua vita, sì. E' una canzone che... ha conosciuto... un successo... molto grande. E Jobin l'ha... inciso con Frank Sinatra in Stati Uniti. Y aquí è acqua di beber. Música Música Eu quis amar, mas tive medo Me quis salvar, meu coração Mas o amor sabe um segredo ao mar O medo pode matar o teu coração Água de bebê, água de bebê, camarada É de bebê, de bebê, água de bebê, camarada Música Música Esta outra consequência do que acabo de dizer Como eu sou a consequência imeditável de você Música 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 Carlos is really amazing You know, he's got 50 50 big hits In Brazil Some that you haven't even heard yet He played one for me the other day That I think is one of the loveliest Gentlest songs I've heard Bonita Do that What can I say To you Bonita What magic Deep woods will capture you Like a soft evasive mist You are Bonita You fly away When lovers know What do you ask Of me Bonita What part do you Want me to play Shall I leave a clown for you Bonita I will be anything you say Bonita Don't run away Don't run away Bonita Don't run away Don't run away I love you, I love you, I love you, bonita, if you loved me, life would be beautiful, bonita. Rua, espada nua, boia no céu imense, amarela, tão redonda a lua como flutua, vem navegando o azul do firmamento e no silêncio lento, um trovador cheio de estrelas. Escuta agora a canção que eu fiz pra te esquecer. Luísa, eu sou apenas um pobre amador, apaixonado, um aprendiz do meu amor. Acorda amor, que eu sei que embaixo desta neve mora um coração. Vem cá, Luísa, me dá tua mão. O teu desejo é sempre o meu desejo. Vem, me exorciza. Abre tua boca e a rosa louca. Vem me dar um beijo e um raio de sol nos teus cabelos. Como um brilhante que partindo a luz explode em sete cores. Revelando então os sete mil amores que eu guardei somente pra te dar. Luísa, Luísa, Luísa. Vem, me exorciza. Vem, me exorciza. Vem, me exorciza. Amém. 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 Eu sei que vou te amar Por toda minha vida, eu vou te amar Mãe, em cada despedir, eu vou Te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar E cada verso meu Será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua Eu vou chorar Mas cada volta tua Há de apagar O que essa ausência tua Me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura De viver A espera de viver A espera de viver Ao lado teu Por toda a minha vida Eu vou te amar Eu sei Eu sei que vou sofrer A eterna desventura A eterna desventura A eterna desventura A espera de viver Ao lado teu Por toda a minha vida Ai, o sensatez Que você fez Coração, mas sem cuidado Fez chorar de dor O meu amor Um amor tão delicado Ah, por que você Foi fraco assim Assim tão desalmado Ah, meu coração Quem nunca amou Não merece ser amado Ah, meu coração 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 Pede perdão Perdão apaixonado Ai, por que quem não Pede perdão Não é nunca perdoado Perdão Não é nunca perdoado 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 Veja, veja, veja Veja, veja Veja, veja 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 Acesse o nosso canal. Acesse o nosso canal. Acesse o nosso canal.